E aí pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Tem muita coisa para falar nesse vídeo, tivemos uma troca acontecendo ontem, temos aí dois alas do Brooklyn Nets atraindo muito interesse ao redor da liga, são dois caras que podem ser trocados nos próximos dias. Temos algumas informações sobre o Nicholas Claxton, o pivôzão do Brooklyn, também está envolvido em alguns rumores. Temos notícias sobre o Lakers, sobre algumas movimentações que o Lakers pode fazer nos próximos dias. Então tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, só vou pedir para você deixar o like, se você ainda não deixou. E se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre a troca que foi fechada ontem. Ontem à noite, o Adrian Jnarowski, da ESPN, soltou a informação de que o pivô Steven Adams, que estava no Memphis Grizzlies, foi trocado para o Houston Rockets. A troca, a negociação, foi a seguinte, Houston enviou para a Memphis o Victor Oladipo, ele mesmo, ele está na NBA ainda, apesar de não parecer, enviou o Victor Oladipo mais três picks de segunda rodada e, em troca, recebeu do Memphis o Steven Adams. Essa foi uma troca que me surpreendeu por dois motivos. O primeiro, pela importância que o Steven Adams tinha nesse time do Memphis. O Steven Adams, ele executava um papel principalmente defensivo, muito importante nessa equipe, né? Ao lado ali do JJJ, ele formou uma das melhores defesas de garrafão da NBA nos últimos anos. Os dois realmente formavam uma dupla defensiva muito boa. O Steven Adams é um dos melhores reboteiros da NBA, um jogador que defensivamente é muito sólido. E ele também executava um papel ofensivo bem valioso. Eu sei que muita gente acha que o Steven Adams é um perebaço no ataque, mas não é bem assim. Com a bola na mão, realmente ele não é um primor técnico. Mas o trabalho off-ball dele, cara, é muito bom. É um cara excelente fazendo paredes, é um ótimo jogador ali no Quarta-Luz. É um cara que no pick-and-roll executa bem, faz bem o seu trabalho ali. O pick-and-roll dele com o Jamoran, pô, fez muito estrago nos últimos anos. Então, me surpreendeu ver o Memphis abrindo mão de um jogador tão importante assim. E o segundo motivo que me fez ficar surpreso com a troca é o fato do Steven Adams ser um jogador que não vai jogar nessa temporada. Ele tá lesionado, ele volta só a temporada que vem. Então, eu não esperava que alguma equipe tentasse uma troca pelo Steven Adams machucado. Eu não esperava. Então, fiquei bem surpreso com a troca. Pensando no curto prazo, é uma troca que não vai ajudar ninguém. A verdade é essa. O Oladipo, só Deus sabe como é que tá a saúde do Oladipo. Então, o Memphis, em quadra, não vai ter nenhum benefício com essa troca. E o Steven Adams não vai jogar. Não vai jogar nessa temporada. Então, o Houston também não vai ter nenhum benefício. Agora, no longo prazo, pensando na próxima temporada, é uma troca que pode acabar sendo boa para os dois lados. Pelo lado do Memphis, sem o Steven Adams e com o Oladipo tendo o contrato expirante, o Memphis vai conseguir abrir um bom espaço na Folha, pegando aqui o cap do Memphis. O Memphis vai abrir, para a próxima temporada, cerca de 12,5 milhões de dólares no seu cap. Vai abrir esse espaço no cap, um espaço relevante. Relevante com essa grana, o Memphis vai poder renovar com o J.D. Jackson, vai poder dar um contrato melhor para o moleque, vai poder investir em outros nomes. Então, para o Memphis vai ser interessante, porque vai abrir espaço no cap. E para o Houston, para a temporada que vem, essa troca pode ser boa, porque o Steven Adams pode ser um baita de um backup para o Alperen Xangun. O projeto Jock Landale é um fracasso. O Houston contratou o Landale para ser o reserva do Xangun. Só que ele não tem a mínima condição de ser reserva. O Landale, meu Deus do céu, que golpe que o Houston tomou com o Landale, hein? Meu Deus do céu. Já o Steven Adams, não. Steven Adams, diferente do Landale, ele pode sim ser um baita de um reserva para o Xangun. Pode ser um bom mentor para o Alperen Xangun. Então, no curto prazo, é uma troca que não vai ajudar ninguém. Só que no longo prazo, pensando na temporada que vem, é uma troca que pode ser bem interessante e vai beneficiar os dois times de formas diferentes. tendo a achar que o Houston pode se beneficiar mais da troca, porque o Steven Adams é um jogador já aprovado. Eu não sei quem que o Memphis vai trazer com essa grana que vai abrir, mas é difícil avaliar essa troca agora, né? É muito difícil. Tem que esperar a temporada que vem para ver o que as equipes vão fazer com o que ganharam. Tem que ver o que o Memphis vai fazer com o espaço no cap que vai abrir, porque o Oladipo não vai ficar, né? Pelo amor de Deus, ninguém em sã consciência vai renovar com o Oladipo. Então, ele vai ser mandado embora para abrir espaço no cap. E tem que ver como é que o Steven Adams vai voltar de lesão, como é que vai ser a adaptação dele lá. Parece que o Dylan Brooks teve um papel importante na negociação. Parece que ele ligou ali para o Steven Adams para falar para ele que, ó, Houston é legal e tudo, vem para cá. Os dois jogaram juntos em Memphis. Então, tem que esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, uma troca surpreendente, né? Uma troca surpreendente. Vamos seguir falando sobre dois jogadores que têm atraído muito interesse ao redor da liga, né? E são dois alas do mesmo time. Estou falando do Royce O'Neal e do nosso querido Dorian Finney-Smith, né? Os dois alas do Brooklyn Nets têm atraído muito interesse ao redor da liga, né? Recentemente saíram várias informações falando de times interessados nos dois, principalmente no Dorian Finney-Smith. E o nosso querido Brian Lewis, do New York Post, publicou um relatório falando sobre algumas equipes que ligaram para o Brooklyn perguntando sobre esses dois jogadores. Segundo o Brian Lewis, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns e Sacramento Kings ligaram perguntando sobre o Dorian Finney-Smith. E Dallas, Nuggets, Pacers, Bucks, Wolves, Suns e Kings ligaram perguntando sobre o Royce O'Neal, né? Essas equipes teriam muito interesse nesses dois alas. E aí, uma outra informação que o Brian Lewis trouxe foi sobre o Claxton, né? O nosso querido Nicholas Claxton, Nick Claxton, pivôzão do Brooklyn Nets, é um jogador que pode ser trocado, pode ser trocado. Segundo ele, o Claxton é um nome que pode ser incluído em trocas pelo Brooklyn Nets até a trade deadline. O Claxton que é um dos melhores pivôs da Conferência Leste, dá para a gente colocar esse rótulo nele. É um defensor muito bom, um dos melhores protetores de aro na liga. É um pivô jovem que ainda não renovou o seu contrato com o Brooklyn e parece que ele pode ser trocado, velho. Admito que eu fiquei bem surpreso em saber disso. Eu não esperava que o Brooklyn estivesse aberto a negociar o Claxton, até porque, nos últimos meses, o que saiu na imprensa de Nova York foi que o Claxton era parte da base desse novo Brooklyn Nets, né? Que o Brooklyn iria montar o elenco ao redor dele e do Michael Breeds. Então, me surpreendeu muito saber que ele pode ser incluído em uma troca. E eu vou te falar uma coisa. É um jogador que muito time vai querer. Muito time vai querer. Eu não sei se agora, com o Steven Adams, o Houston vai querer o Claxton. Vai buscar ainda um outro pivô. Porque aí, pensando no ano que vem, essa rotação de pivôs do Houston ficaria bem inchada. Mas o Houston é um time que eu, antes da troca pelo Steven Adams, eu cravaria que iria atrás do Claxton, porque é o foco do Houston, né? O que tem sido muito falado é que o Houston quer reforçar o seu garrafão. Só que agora, com o Steven Adams, não sei se o Houston vai atrás agora do Claxton. Mas seria um nome interessante para o time. Eu acho que o Lakers é um time para a gente observar. É um time para a gente observar. Já foi falado, né, pelo próprio Brian Winshart, que o Lakers gostaria de um pivô para a equipe. Então, acho que vale a pena a gente ficar atento em relação ao Lakers. O Clippers, sempre que falamos de pivô, o Clippers sempre aparece como um possível interessado, porque o Zubat não é uma unanimidade, apesar dele estar jogando bem. Não é uma unanimidade. O Clahoma também seria um time que eu ficaria de olho, né? O Claxton ali para rodar com o Chet. Seria interessante. Então, é uma informação bem relevante essa que o Brian Winshart trouxe em relação ao Claxton, viu? Porque é um cara que pode movimentar bem o mercado. Pode movimentar bem o próprio Golden State, né? O próprio Golden State é um time que precisa urgentemente de um pivô. E o Claxton tem características bem valiosas para esse Warriors. Um protetor de aro, um jogador alto, um jogador que para o pick and roll é excelente, é uma baita de uma arma. Tem muito time aí precisando de um pivô com o perfil do Claxton. Então, vale a pena ficar de olho. O Brian Lewis não fala sobre nenhum time que já ligou perguntando sobre ele. Ele só falou sobre os times que mostraram interesse no O'Neill e no Finney Smith. Mas eu tenho certeza que com ele no mercado, muita gente vai ligar para a Brooklyn. Muita gente vai ligar para a Brooklyn. Para fechar, vamos falar um pouquinho sobre o Lakers. Porque o Jake Fisher publicou um relatório ontem, trazendo algumas novidades sobre movimentações do time. Segundo o Jake Fisher, o Lakers já começou a oferecer o Gabe Vincent para a galera. O Gabe Vincent que nem jogou direito nessa temporada, jogou muito pouco e já lesionou. Eu mesmo nem me lembro da última vez que eu vi o Gabe Vincent em quadra. Ele é um cara que o Lakers investiu no off-season. Na teoria, ele foi contratado para substituir o DeAndre Russell, só que o cara simplesmente não consegue jogar. E parece que o Lakers está meio que abandonando já o barco e está tentando trocar o Gabe Vincent. O Jake Fisher fala que o Lakers já está incluindo o Gabe Vincent em conversas de troca. Então pode ser que o armador que fez um baita de um playoff pelo Miami, pode ser que o armador seja trocado. O nome que começou a ser ventilado lá em Los Angeles, segundo o Fisher, é o nome do Marcos Smart. Viu, parece que o Lakers está começando a ter interesse pelo Marcos Smart, que também interessa ao Milwaukee Bucks. Ele fala que o Bucks também tem interesse no Smart, então vale a pena a gente monitorar essa situação. Eu acho bem difícil o Memphis abrir mão do Marcos Smart, a menos que chova piques de draft aí. Eu acho muito difícil o Memphis abrir mão do Marcos Smart, até porque, né, velho, pegou o cara na off-season. Seria muito estranho o Memphis trocar o Marcos Smart agora. Não duvido porque trocou o Steven Adams, né? Eu também não esperava que o Memphis fosse trocar o Steven Adams, então eu não duvido do Memphis trocar o Marcos Smart, mas seria uma surpresa muito grande. Seria uma surpresa muito grande, mas é óbvio que ele seria um baita de um reforço tanto para o Lakers como para o Bucks, principalmente para o Bucks. Principalmente para o Bucks. Nossa, no Bucks o Marcos Smart cairia como uma luva, seria o substituto ideal para o Drew Holiday. Mas eu acho difícil, mas segundo o Jake Fisher, o nome dele começou a ser ventilado lá em Los Angeles e também em Milwaukee. E sobre Dejante Murray, parece que o Lakers ainda tem interesse no Dejante Murray, mas as conversas deram uma esfriada. Então, talvez o Jake Fisher, talvez o Dejante Murray acabe não indo para Los Angeles. O Lakers ainda tem interesse, os dois times mantiveram conversas durante um bom tempo, mas segundo o Fisher, as conversas deram uma bela duma esfriada, tá bom? Mas é isso, gente. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, se não for inscrito, para não perder nenhum de novo. E é isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.